Oi, gente! Desde ontem o mundo anda meio assombrado, com medo de uma recessão mundial e de uma possível crise do capitalismo que se avizinha. Eu lembro que a última foi em 2008 e, ao que parece, a cada 10 anos o capitalismo entra nesses ciclos de crise. E essas crises, elas, por vezes, causam muitos prejuízos a países e a pessoas. E há países, principalmente, que têm a sua economia fragilizada, como a nossa. Que nós já estamos vivendo um período pequeno de recessão, com grande quantidade, grande taxa de desemprego, com uma desindustrialização caracterizada já, inclusive, num vídeo anterior que eu mostrei aqui. E o governo, que aí está, com oito meses, concentra todas as suas energias na financiarização. É a reforma da Previdência, que pretende levar para o mercado financeiro a capitalização da Previdência dos Trabalhadores Brasileiros. Que pretende levar para o mercado financeiro a educação brasileira com o Futurice. Ou seja, é o que dá a gente colocar um lobo de Wall Street tomando conta da economia de um país. Só pensa em mercado financeiro. E aí nós fechamos os olhos, meio que fechamos os olhos, para um outro exemplo que eu já mostrei aqui, que foi o exemplo da China. A China, se a recessão mundial vier, se a crise mundial vier, ou quando a próxima vier, porque ela vai vir em alguma hora, a China está preparada para enfrentar. Porque, basicamente, a China fez o dever de casa. Distribuindo riqueza, reduzindo desigualdades, aumentando o poder de compra da sua própria população, e ela própria faz com que a economia do país gire de uma maneira muito forte. Embora, ontem, foram divulgados dados que apontam para uma diminuição do crescimento chinês, para uma diminuição do crescimento da Alemanha, e isso colocou o mundo em sinal de alerta. Se a gente somar a esse quadro todo, a guerra comercial que os Estados Unidos estão travando, ainda de uma maneira, nos bastidores, ainda de uma maneira tímida, com a China, a tendência é que isso se agrave mais ainda. Então, o Brasil está perdendo a oportunidade de, mais uma vez, no início de governo, quando, nos primeiros 90 dias, há uma espécie de lua de mel do governo com a população, lua de mel do governo com o Congresso, aprovar medidas que fossem realmente de interesses do país, de interesses da população, que seriam as medidas de alavancar a economia, aumentar a distribuição de renda, quando, na verdade, o que se vê é que o foco foi a reforma da Previdência, que visa exatamente o quê? Dificultar o acesso da população, principalmente os mais pobres, eu tenho mostrado isso de maneira insistente nos meus vídeos, dificultar o acesso dos mais pobres à aposentadoria, e reduzir o benefício dos mais pobres da aposentadoria. Isso vai fazer com que o PIB do país despenque. O país não vai crescer dessa forma. Então, o Brasil precisa acordar para a realidade. Caso contrário, quando a próxima crise do capitalismo, a próxima recessão mundial vier, vai nos pegar de calças curtas, e a população pagará um alto preço por isso. A grande questão é que quem está aí comandando nossa economia, já disse que qualquer problema, pega um avião e vai embora para os Estados Unidos. Por quê? Porque é um capitalista, é um financeirista que vive da especulação no mercado financeiro, é fundador de banco, que vende fundo de pensão e fundo de capitalização previdenciária. Então, daí o grande interesse pela capitalização, que agora está ameaçando no segundo semestre, como eu já havia dito, de ser reapresentada no Congresso Nacional, porque o grande objetivo é levar a mão de obra brasileira para o mercado financeiro, para que a gente possa, com o nosso trabalho, alimentar o lucro especulativo nas bolsas de valores, com os fundos de pensão, com os fundos de capitalização. Nem que para isso você comprometa a aposentadoria de milhões de pessoas daqui a alguns anos. E aí, a essa turma, pouco interessa se haverá uma recessão mundial, pouco interessa se haverá uma crise do capitalismo. Por quê? Porque eles vão estar lastreados, calçados, de lucros por anos e anos na Bolsa de Valores. A essa turma, não interessa a preocupação com a educação pública de qualidade. As universidades já estão dizendo não ao Futurice, porque foram ler aquilo que nós já havíamos dito em outro vídeo também. Foram ler com detalhes a minuta do projeto de lei e viram que é uma quebra da autonomia universitária. É trazer empresa privada para dentro das universidades públicas para gerir os recursos e o patrimônio das universidades, tirando delas a sua autonomia, que já é pouca. Então, quer dizer, o Brasil está sob ataque, não é do capitalismo mundial, está sob ataque do capitalismo interno. A partir desses governantes que nós temos hoje atualmente no poder e que estão endossando uma série de medidas, eu diria nem neoliberais, são ultraliberais e que vão trazer mais miséria, mais pobreza à população. Em compensação, vai aumentar bastante a conta bancária dessa turma que vive de especular no mercado financeiro. A Alemanha já declarou que não vai mais fazer o repasse para o fundo Amazônia. Hoje foi a Noruega que fez a mesma coisa. Já se vão aí quase 300 milhões de reais que esses dois países iriam destinar ao fundo Amazônia e que já não vão mais destinar. E o nosso presidente vai para a grande mídia dizer que não precisa do dinheiro dos alemães, do dinheiro dos noruegueses. O Brasil perde a grande oportunidade de ser a reserva verde mundial e a partir de um momento que o clima mundial começa a mudar, o Brasil perde uma grande oportunidade de ser referência no mundo e atrair grandes investimentos na área ambiental, na área de sustentabilidade para o nosso país. Então está tudo enviesado, está tudo atravessado e eu acho incrível como as pessoas ainda não se manifestam de uma forma mais incisiva em relação a esse momento que a gente vive. Nós temos um presidente que a boca é cocô para um lado, cocô para o outro e a gente fica meio que pasmo com a situação, às vezes até nem acreditando no que está vendo. Nós temos uma situação de camelô vender camiseta com imagem de torturador condenado nas ruas. Então é uma situação realmente esdrúxula e que cabe a nós levar consciência às pessoas. Eu espero que o que eu estou vendo esteja errado. Mas se o que eu estou vendo estiver certo, o Brasil vai, nos próximos dois anos, três anos, entrar numa crise profunda, mergulhar numa crise profunda de desigualdade. Eu tenho andado pelo Piauí, tenho postado isso nos meus vídeos, a pobreza tem aumentado, os informais têm aumentado, a miséria está tomando conta do país. E esse projeto ultraliberal do governo Bolsonaro só vai agravar essa situação. É preciso que a gente tenha muita responsabilidade em analisar os dados e em assumir posturas firmes em relação ao que está sendo colocado. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.